O objetivo deste texto é orar pelos nossos filhos, a fim de alcançar a cura física, emocional, espiritual e a libertação de todo o mal. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na acomanhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abra o meu coração, deixe o Espírito Santo entrar. Peço para Ele mudar toda a minha situação. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Jesus, não tenhas medo, não tenhas medo. Ele ressuscitou. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Nós, mães, temos que crer nessa certeza, na vida após a morte. Ó Pai, assim como não deixaste teu Filho Jesus na morte, ressuscita também os filhos mortos e dá nova vida aos vivos que vivem como mortos. Deus, quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. De tudo isso, sois testemunhas. Estarei convosco até o fim. Jesus retorna a vida plena por meio de seu corpo e espírito transfigurados. Senhor, ao retornar ao céu, fostes preparar um lugar para nós. Por isso, vos pedimos que prepareis também um lugar em vossa casa para os nossos filhos. Deus, quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. No terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Apareceu-lhes línguas de fogo, que pousaram em cada um. Estavam todos reunidos em oração, quando o Espírito Santo veio. Também Maria estava presente. Assim como Maria, nós mães, temos que nos reunir para pedir a vinda do Espírito. Vinde, ó Espírito Santo, dai-nos vossos dons, batizai-nos com vossa graça. Socorrei também nossos filhos, conduzindo-os pelo caminho eterno. Quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. No quarto mistério glorioso, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Imaculada, foi elevada de corpo e alma para os céus. Nossa Senhora foi elevada aos céus e eternizada para sempre em nossos corações. Como Maria assunta ao céu, nós mães, precisamos ensinar a importância da devoção mariana aos nossos filhos. Senhora, Nossa Mãe, pedimos Tua intercessão. Leva nossos filhos em Teu colo para que conheçam a face de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Surgiu no céu um grande sinal, coroada de estrelas, vestida de sol. Somos chamadas a contemplar Maria, coroada com todos os méritos, rainha da humanidade. Ó Maria, ajuda-nos a coroar nossos filhos com os méritos de filhos Teus, com todo o amor que eles merecem. Caminha com eles, mãezinha, e passa à frente de todos os caminhos deles. Quero de joelhos ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé, Deus pode tudo, 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 Deus pode tudo, 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 Deus pode tudo, 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 amém. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.